Olha só pra isso, tem quem diga que tem dinheiro, olha como é que se veste todo malatroiado, olha, e sem sandália como ele vem pro mercado, viu? A cara dele, meu pai, feinho, né, que agota, olha, pra isso, e outra, levanta os pés, pra se cuidar, meu filho, olha, olha, a mulher toda trabalhada no rosa, bonita, arrumada, o cabelo arrumado, olha, levanta os pés, pega, meu Deus, isso é uma vergonha, essa mulher vai te deixar, vai, com certeza. Como é? É lá o café da manhã, um cháquezinho com bacon, um bolinho, um bolinho, um gênio móvel, isso ele veio fazer a feira, viu, essa feira é tudo por conta dele, olha, aí ele tá escolhendo o cardápio, tudo que ele quer, essa aqui não paga nada, nem uma cerola, nada, 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 nada. Pra quem achou que era salsicha, se enganou, é com caro, né, se não fosse, eu tava comendo salsicha. Aproveitar que as visitas tem dinheiro, as visitas tudo rico, aí tá ótimo. Eu vou aguentar mais comer, ovo e salsicha todo dia lá. Olha o bolinho dela. Olha, até bom, não dá, ele tá paparicando tanto. Olha mais carne, olha, mais carne, isso, ótimo. Você mais o que? Tem canha? No dinheiro dela, né, que só falece. Se não dar jeito, ela não falecia. A seguidora já mandou aqui, essa coitadinha vai pagar alguma coisa. Eu não vou pagar nada, não, coitada é, ela tá debaixo dos pés, olha, que invada no fogo do inferno. Eu não quero isso não, viu, não quero isso não em 2023. Olha, hoje ele não chega perto do ovo, que é o menino que tá pagando, né, é você que tá pagando. Olha lá, ele saiu de fora, tá vendo, passou direto. Agora vá uma visita, vá lá ele fazendo as compras, ele compra tanto ovo, tanta salsicha nesse mundo, meu Deus do céu. Olha lá, ele foi pra longe, passou longe. Essas festas é tudo terceira, viu? Gente, eu pedi uma ajuda a vocês. Eu comprei essa régua, que é pra colar aqui na parede, pra ver o crescimento da Maria. Mas eu tô, eu não sei, gente, eu comecei aqui, ó, porque ela é toda solta, sabe, que tem um matinho. Mas aí eu quero saber, eu aplico do chão ou aplico do rodapé em diante? Gente, eu não sei, tô com medo de colar errado, me ajuda aí, por favor. Gente, colamos, e ó que linda, eu espalhei os adesivos por ali, e por aqui, já que a linda tá ajeitando a folga, eu coloquei a rara. E eu fui escutar a filha do seu lunga, botei no rodapé, não era, porque... A seguinte era que fechou aqui com a minha cara, que tinha que botar ali embaixo, que se não, a pessoa que era você. Enfim, gente, era pra ter começado de cima, porque tem a reguinha, entendeu? Mas aí, enfim, deu certo, a gente botou no começo, mas a gente mediu, e aí botou os 50, que era o primeiro número ali. Enfim, deu certo, e ó como ficou lindo! E aí combinou com os que tinha do aniversário dela, essas plaquinhas, vocês lembram? Falta comprar mais uns adesivos, né? Vou comprar mais agora, vai enfeitar tudo. Ô, Maria Enjoada, vem aqui. Vem, Maria, eita, Maria, mulher, solte, eita, meu Deus, arrugou a Bíblia missionária. Bora pra gente medir o seu tamanho. Eita, ela não vem, não, mas tá difícil pra gravar e puxar ela. Vem, Maria, aqui, ó. Aqui, bota aqui, a cabeça aqui, pra gente ver o seu tamanho. Vamos, mamãe, aqui. Não, de conta de pé não, minha, tô querendo roubar a régua, é? Vai, vai. Eita, Maria. Ô, mulher, fica em... Olha, ei, 80, né? Tá certo, né, Maria? Tá. 80. 80. Vem cá, mãe. Eita, mamãe! Eu tô grande demais, mamãe! Mãe, ela vai usar onde esse colete, Roninho? É a armatação. Mas como é que ela... Não é pra ela aprender a nadar na aula, Roninho? O meu Deus, é que a menina fique de colete. Botou, ela já arrancou. É, mãe? Ela vai usar o colete dentro de casa. Vai, na armatação, quando eu ficar ali em cima. Dá as coisas que a pessoa compra que não vai usar o colete. Tá quando a gente for andar de lancha, né, vida? Tomara que dê ainda nela. Olha. Olha só que chegou por aqui, Vitinho. É, é pra macho como é que ela fica. Vitinho, eu vou por você, viu, Vitinho? Pra você casar. É brincando, vida, só pra gravar. É, então. Né? É brincando, vida. Ô, Vitor, você tá pronto pra esse casamento mesmo, Vitor? Você tá... Aproveitei que ele saiu ali um pouquinho. Você tá pronto mesmo, né? Tá, Vitor. Oi, Davi. Vem, vem, gosta de sua vida, não. Vem, Vitor. Ele não é tão homem, não. Vem com o pai, senão. Vem, vem, Vitor. Vem, Vitinho. Vem, senhor. Por que foi? Tudo água, vazio. Não, tudo cheio. Mudei pra seco, não tem nada. Vixe, como é viver de status. E tu gosta lá em Peneda, o povo acha que tá vindo. Tudo aberto. É, não, mentira. Tá tudo lactado. Fica chum, minha filha. Não, de verdade é de vítima, não é de praxe. Não. Eu faço assado com eles. Palá, palá. Palá, palá, palá. Palá, palá. Palá, palá. Palá, palá. É alegria bailando no olho do furacão. Quem entra nessa dança? Separa quando acaba de guardar toda a contenção. É pra fazer o quê? Se você não achar melhor deixar pro casamento com o Bruno vai ser maior, que eles vão tá resguardado. E eu já naqueceu uma roupa hoje, já. Gente, vou deixar o arroba dele aqui mais uma vez. Você não tinha visto não, era a quadra. Não, a quadra foi. Deixa eu ver. Menino, cara, já se conta essa quadra. Amigo, eu nem ensinava deixar pra lá. Não, foi muito dinheiro. Tinha feito tudo em de feira. Tinha comprado feira, porque comida não tem ali, a geladeira. Agora fica ruim. Gostou. Ai, mas Deus beza, em nome de Jesus. Que tem tudo uma olhada. Não, 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 não. Porque se for igual a geladeira, aquele que não tem comida, diga aí, menino. A chitação dessa numa casa, essa não tem uma boca de sal pro camarada comer o homem. Você achou, Dadá? Vai reparar, 8h58 da noite, até agora chega aqui. Tá fazendo, você vai comer a maior macarronada da sua comida. Que pacote de macarrão que fizeram, mas tá indo lá pra lá, menino. Poxa, o primeiro ano que foi? Agora abre a geladeira pra tu ver se tem alguma coisa. Olha a fartura que tá, meu filho. Que fartura? Um quilo de macarrão que fizeram. Olha quanta gente que tem aqui. Diz que tem que não sei quantas pessoas lá em cima. Tá com medo. Os donos da casa não precisam comer, não. Quem vai comer, às vezes, é que a gente tá com fome aqui, amigo. A fartura, ué. A história posta. A posta e posta. Mas todo ovo que fizeram. Como é macarrão de ovo, Vitor? Ih, que saldinha qualquer, eu... Vitor, reclama de tudo, mulher. Olha a macarrão de ovo que eles fizeram. Você vai filmar, não? Tio, vó, vó. É? Picanha. Na casa de Rony é assim, salpicanha. Olha o luxo, Tami. Com dinheiro da comida que ele paga ponche, Tami. Comendo ovo, mas tem uma ponche da garagem. Tá. E aí, tá. O que é isso?